O Navio Gaiola Onde os que chegam deixam a vergonha E quando se vão esquecem de a levar A gente olhando pra terra vê tudo verde A gente olhando pra água vê tudo amarelo Verde e amarelo E o céu cheinho Completando bandeira brasileira brasileira O Navio Gaiola parou e apicou Capou-se carregando lenha Meninos parou e apicou O Navio Gaiola dirigindo a esquadra dos jacaré Já foi pro puru, já varia, já batia Já pintou o Brasil Começou o Brasil E o Brasil E o Brasil E o Brasil O Brasil A始 que vem O Brasil